Deputados, senhores, senhoras deputadas, quero cumprimentá-los, deputados e deputadas, todos que acompanham a sessão, com suas presenças aqui e pelos meios de comunicação. Venho a essa tribuna, senhor presidente, para falar de um tema importante para o Paraná, que é a agroindústria familiar, agroindústria de pequeno porte. Apresentei aqui em 2018 um projeto, que é o projeto 457 de 2018. Ele tem como título, agroindústria de pequeno porte. Lei, a exemplo desse projeto, já foi aprovada, por exemplo, no Espírito Santo, foi aprovada em Minas Gerais, foi aprovada já em vários estados. E é importante, porque nós temos agricultores que podem desenvolver na sua pequena propriedade a produção de mel, a produção de linguiça, salame, embutidos, pode produzir panificados, pode transformar a sua pequena propriedade em uma pequena agroindústria, numa agroindústria familiar. E esse tema eu trago aqui para pedir, para pautar o mais rápido possível esse projeto na CCJ, porque nós estamos enfrentando no interior do nosso Estado ataques aos pequenos agricultores que tentam produzir, gerar emprego, gerar renda. Eu estou citando aqui hoje o exemplo de que tandinha que tandinha a família de da dona Leonides Peschiski, a dona Leonides, ela foi foi presa há poucos dias. A polícia militar foi até o sítio, a 20 quilômetros da cidade de Tandinha, e aí diz que recebeu uma denúncia uma denúncia anônima de que eles ali produziam linguiça. Chegou lá, de fato, eles produzem. Há 13 anos. E o município não tem o sim, não tem o sistema de expensão municipal. A família dela foi várias vezes à prefeitura pedir ajuda, solicitando a regulamentação. E o município não tem o sim. E é um município com 18 mil habitantes, fica aqui na região metropolitana de Curitiba. Não tem. Então, nós precisamos ajudar os pequenos agricultores. Não pode ser um caso de polícia uma família de pequenos agricultores que querem produzir gerando emprego, gerando renda. Quem trabalha há 13 anos lá nesse sítio produzindo linguiça de qualidade? E esse produto, ele é bem recebido tanto lá no município quanto na região. e aí a prefeitura não organiza o sistema municipal dispensão sanitária. Não organiza. A exemplo de Quitandia tem outros municípios. Por isso, estou pedindo pressa nesse projeto porque se outros estados já deram conta de resolver isso no território do estado, por que o nosso permite que alguns municípios os prefeitos não organizem e os agricultores desses municípios são punidos, são presos, são humilhados como foi esta família. Estava ela, a filha, a mãe, a mãe inclusive é viúva, só estavam mulheres. Deputado, um minuto para concluir. Então, estava um grupo de mulheres, entre elas a dona Leonides, a mãe dela inclusive que é viúva, então são e três filhos dela. aí ela foi humilhada, foi presa, a carne foi toda recolhida, ora, e ela ficou presa. Isto é uma vergonha, o poder público precisa cuidar dos nossos pequenos agricultores e não mandar a polícia para prender, para humilhar. e nós aqui podemos aprovar a lei como outros estados já aprovaram. E o nosso projeto tramita aqui, precisa vir para a pauta, nós precisamos aprovar para dar garantia, as condições para os nossos pequenos agricultores gerarem renda, gerarem emprego nos seus... Deputado, por favor, para concluir. Por isso, seu presidente, então faço um apelo aqui, é o projeto de lei 457, 2018, que ele possa vir para a pauta, a gente possa votar, aprovando então por todo o território do Estado do Paraná.